O Internacional nesta sexta-feira novamente treinou no CT Perchigante, em preparação do jogo da próxima segunda-feira contra o Havaí. Nessa mais de uma semana de treino que o Mano Menezes vem tendo com o Internacional, já foram conseguidos trabalhar várias partes táticas do time do Internacional. Mas além disso, no vídeo de hoje eu quero te trazer as principais informações do quesito de renovação de contrato e também sobre o atacante Abel Hernandes, que na partida de ontem pelo futebol mexicano fez um hat-trick na partida e falou também sobre o Internacional nesta última semana. Então só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta! Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com essas principais informações do Internacional no dia de hoje. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que é algo que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez nas pessoas, ajuda muito o desenvolvimento e na performance do canal também, quando tu deixa o teu gostei, se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu já assiste os vídeos no canal, porém tu ainda não é inscrito, aproveita e te inscreve no botão azul que aparece embaixo, botão pra tu se inscrever, botão azul não, né? Botão vermelho que aparece embaixo e aí tu já pode escrever nesse canal. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem um ativo ultra, que é o melhor estimulante pra você que é ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para o aumento de todas as idades. Então, se tu se interessou pelo produto, vai aqui no primeiro link na descrição, que lá tu vai se direcionar diretamente pro WhatsApp deles e lá tu vai conseguir conversar com a atendente, logo comprar o ativo, lembrando que a entrega é totalmente sigilosa, ou seja, tu nem vai te preocupar, beleza? Vamos então começar aqui com as informações do vídeo de hoje. O Internacional que se reapresentou novamente pela manhã, né? Pelo foco para o jogo da próxima segunda-feira contra o Havaí. Nesse momento o Inter só tem o Campeonato Brasileiro, então nas próximas semanas o Inter basicamente vai folgar durante todas as semanas. O Inter vai ter uma semana inteira agora para conseguir trabalhar no CT Partigante. Isso até que vai ser bom pro técnico Arbenezes, porque aí vai ter bastante tempo pra preparar as equipes. E até daqui a pouco o Internacional consegue brigar ainda por algo grande nessa temporada. Mas a principal coisa que eu quero te falar nesse momento, né? Que o Manu que faz mais um treino, o Internacional nesse fim está num processo de renovações de contrato. A gente sabe o que está acontecendo já no estádio Iberaí Rio, esse processo de renovações de contrato. E nesse momento um cara que está muito próximo de renovar o seu contrato com o Internacional é o zagueiro argentino de 35 anos de idade, que é titular incontestável no Manu Menezes. O Manu gosta muito desse jogador, que é o Gabriel Mercado. O Gabriel Mercado é um dos poucos jogadores do Internacional que tem, por exemplo, uma Libertadores no seu currículo, assim como o Tyson, por exemplo. E o Gabriel Mercado é um jogador que tinha contrato terminando, que tem contrato terminando no final dessa temporada. Já pode, inclusive, assinar um pré-contrato. E é um jogador que a direção do Inter tinha uma certa dúvida quanto à renovação de contrato dele. Só que essas últimas boas atuações do Mercado e o fato do Mercado ser uma principal liderança no Internacional, inclusive já conseguindo erguer ali, no caso de hierarquia, já conseguindo pegar em diversos momentos a braçadeira de capitão junto com o Edenilson, junto com o Tyson, junto com o Gabriel, o Mercado se tornou uma principal liderança do vestiário do Internacional. Ele que, quando veio na época do técnico Diego Aguirre, que foi uma indicação do Aguirre, a contratação do Gabriel Mercado, ele veio logo realmente para ter esse aspecto de liderança dentro do vestiário do Internacional. E o Mercado consegue fazer isso com uma certa excelência. E o Mercado vai renovar o seu contrato com o Internacional. Apesar dos 35 anos de idade, que é algo que fica meio ali, daqui a pouco ele pode ter um risco de lesões muito alto, jogador que, por ter uma idade avançada, pode ser que jogue pouco, o Mercado não teve nenhuma lesão grave nessa temporada. Conseguiu jogar todos os jogos e os jogos que ele ficou de fora normalmente foi porque ele estava com o terceiro cartão amarelo ou porque ele tinha sido expulso. Então a questão física clínica do Mercado é muito boa. E isso já é algo muito importante e o Mercado está com uma renovação de contrato avançada. Tem desde que nos próximos dias e nas próximas semanas já seja computada a renovação do zagueiro argentino. Além disso, um outro jogador que aí já é outros 500, aí a gente já não se sabe se vai renovar, né? É um jogador que eu gosto muito, mas realmente a questão física dele não vem ajudando, que é o Rodrigo Moledo. Ainda segue com uma lesão muscular, não tem uma data determinada para quando o Moledo volta no Inter. Existia a possibilidade de retorno contra o Havaí. Nem você espera esse jogo contra o Havaí, nem talvez contra o Juventude na outra segunda-feira. Então o Moledo tem uma questão física ali muito ainda duvidosa. E o Moledo também tem contratos terminando. E a tendência que eu posso passar para vocês neste momento é que o Moledo não renove o seu contrato. Sim, o Rodrigo Moledo nesse momento, porém pela questão física, pela idade avançada, já é um jogador de quase 36 anos de idade. Na próxima temporada vai fazer 36 anos. Da parte física, além da parte clínica, que já é um problema, porque ele já vem de cirurgia no joelho nos últimos anos. É um jogador que vem de diversas lesões musculares. Então pensando, além da forma clínica, fisicamente o Moledo também é algo que deixa a desejar nesse momento. E por isso a direção observa ainda como é que vai ficar esse quesito. O Moledo vai esperar ele voltar dessa última lesão. Se ele voltar a se machucar, aí realmente não tem como renovar o contrato dele. E além de todo esse combo que eu já venho falando, o próprio salário do Rodrigo Moledo também é um salário alto, não é um salário baixo. Com o salário do Moledo, o Inter poderia trazer um zagueiro top para o Internacional. Então é algo que também tem que ser levado em consideração. Por isso que nesse momento, a tendência é que o Moledo não permaneça, infelizmente, no Internacional. Espero que isso mude, porque o Moledo é um jogador jogadoraço, um cara muito interessante. Foi muito importante para o Internacional nos últimos anos. Um dos melhores zagueiros do Inter e também do futebol brasileiro. Mas infelizmente, agora está com essa parte física um pouco incomodada. Outra informação que eu quero passar para vocês é sobre o Abel Hernandes, atacante uruguaio, que nesse momento joga no Atlético San Luis, inclusive é companheiro de time do Rodrigo Dourado, que está por lá também. E o Abel Hernandes agora, nesses últimos dias, fez um vídeo falando sobre o Internacional, falando que gosta muito do Inter, falando que torce muito para o Internacional, que assiste diversos jogos do Inter e falou que no futuro quer retornar para o Internacional, no futuro, como por exemplo, o ano que vem. O Abel Hernandes tem um desejo de retornar para o Internacional na próxima temporada. Já era de desejo dele voltar agora na metade do ano. A direção do Inter acabou não querendo o jogador. E para o ano que vem, o Abel quer voltar para o Internacional. O Abel, inclusive, no jogo de ontem contra o Pumas, o jogo acabou 3x2 para o Atlético San Luis. Pumas, que é, inclusive, quem joga, quem está no Pumas é o Daniel Alves. O Abel Hernandes fez um hat-trick na partida. O Pumas estava ganhando 2x0 o jogo. O Atlético San Luis virou com os 3 gols do Abel Hernandes. Então, o Abel Hernandes vem sendo até que interessante bem lá no México. E não, quem sabe, daqui a pouco o jogador ali para se ficar no banco na temporada de 23, com um salário não tão alto. Acho que até pode sim valer a pena o nome do Abel Hernandes. Um atacante, né? Com passagem pela seleção uruguaia, passagem pelo futebol europeu. Já passou pelo Internacional aqui em 2020. Foi importante, inclusive. Fez o gol em Clássico Arenal. Decidiu já Clássico Arenal. É um jogador, assim, que tem um certo estofo. Acho que é menor do que os atacantes que a gente tem hoje aqui em Porto Alegre. Óbvio que eu ainda não assisti muito o Mikael. O alemão ainda é um jogador que está surgindo, né? Um jogador ainda muito jovem, né? Com apenas 23 anos. Então, a gente não sabe ainda o que pode virar o alemão. Mas o Abel Hernandes pode ser sim uma boa opção para o ano de 2022, beleza? Então, esse foi o vídeo. Eu espero ter gostado. Deixa aí o teu gostei. Te inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo sobre a renovação do mercado, sobre a renovação do Rodrigo Boledo, sobre o Abel Hernandes. Você acha que seria um atacante interessante para 2023? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Também não esquece que no primeiro link na descrição tem um ativo ultra que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para homens de todas as idades, beleza? Então, vou ficar no gostei por aqui. volto logo mais com novas informações aqui do Colorado. Valeu, falou e fui!